É Queiroga 22! Pra João Pessoa ir pra frente Ela necessita de um cara diferente Amigo do povo, alguém que é gente da gente Preparado, honrado, corajoso e competente Pra cima! Ele é a mudança, ele é a renovação Homem da direita contra a corrupção Se tu não conhece, se tu não sabe quem é Pra João Pessoa melhorar É 22, é quero, quero E tu vota 22 A tua amiguinha vota 22 A tua família vota 22 E toda João Pessoa vota 22 pra cima Tu vota 22 A tua amiguinha vota 22 A tua família vota 22 Toda João Pessoa vota 22 Prefeito Queiroga Queiroz vice é 22 Pode confiar E junto com ele O nosso deputado federal Cabo Gilberto Silva Ela necessita de um cara diferente Amigo do povo, alguém que é gente da gente Preparado, honrado, corajoso e competente Pra cima! Ele é a mudança, ele é a renovação Homem da direita contra a corrupção Se tu não conhece, se tu não sabe quem é Pra João Pessoa melhorar É 22, é quero, quero E tu vota 22 A tua amiguinha vota 22 A tua família vota 22 Toda João Pessoa vota 22 pra cima Tu vota 22 Tu vota 22 A tua amiguinha vota 22 A tua família vota 22 Toda João Pessoa vota 22 João Pessoa precisa de mudança E vamos com o nosso futuro prefeito Queiroga É 22 Na cabeça e no coração João Pessoa precisa de mudança É queiroga É queiroga